Os pais do município de Rolim de Moura estão preocupados com a matrícula dos seus filhos nesse ano de 2020. Onde serão? Onde que eles irão estudar? Fala pra gente a preocupação de vocês e o que foi definido lá com a secretária. Nós conversamos, reunimos os pais, conversamos com a secretária Vânia, que nos recebeu muito bem com a sua equipe. Tirou todas as nossas dúvidas, disse que nós iríamos fazer uma matrícula online e que eles vão estar disponibilizando esse site pra gente até o dia 15 de janeiro, que é os dias que eles pedem pra poder estar passando as escolas, o local, pra onde que eles vão levar os nossos filhos. Eles estão fazendo toda uma varredura na região central, ali, pra poder tentar achar o melhor local pra que os nossos filhos possam estar no máximo do conforto possível. Alguns pais, alguns alunos, eles já estão sendo realocados em algumas escolas próximas aos seus bairros, onde moram. Por exemplo, tem a escola Lira, o Dionísio Quintino, o Dines Fati também tem disponibilidade. Então, as pessoas próximas, que moram próximas a esses locais, já estão sendo realocadas. Eu não moro nesses bairros, eu moro no bairro industrial. Portanto, eles estão à procura, né? E hoje teve até uma sugestão de um outro prédio que eles poderiam estar verificando. E, assim, estamos saindo daqui satisfeitos, estamos saindo daqui convictos de que eles vão conseguir se arrumar um melhor local. E o que a gente veio dizer é que a gente está de olho, que a gente está acompanhando e de que a gente quer essa proximidade mesmo com a Secretaria. A Secretaria de Educação deixa claro que nenhuma criança ficará sem local para ser matriculado e que tudo isso não passa de informação equivocada. Na verdade, nenhuma criança vai ficar sem vaga. Todas as crianças, elas terão sua vaga garantida nas nossas escolas, nas escolas municipais. As nossas crianças, elas são uma obrigação nossa, elas estão na nossa rede. Então, primeiro, eu quero dizer que nenhum pai precisa sair louco, correndo, pensar que vai dormir em uma escola. Esse é um compromisso da Secretaria de Educação. Nenhum pai vai dormir em escola. Essa situação surgiu como? A Escola Balão Mágico, ela é uma escola que é a escola de educação infantil. Mas, como no ano de 2018 para 2019 não tinha local para essas crianças estudarem, nós tivemos turmas de primeiro e segundo ano lá. Mas, na verdade, são alunos da Escola Valdeci com salas emprestadas na Escola Balão Mágico. Aquela estrutura que hoje no Balão Mágico é uma estrutura de madeira, onde estão alguns desses alunos, ela não poderá ser utilizada para o próximo ano, porque é uma estrutura que não oferece segurança. Então, já foi informado para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Conselho Municipal de Educação, que aquela estrutura não será utilizada, até porque já tem uma reforma para aquela escola. Então, a reforma também vai acontecer naquele local ali. Em decorrência disso, nós temos hoje um número de 225 crianças que nós precisamos alocá-las em um outro prédio. A Secretaria vem trabalhando desde o mês de setembro organizando isso. E isso, as nossas escolas municipais são prova de que nós mapeamos todos os nossos alunos. Todos os alunos são mapeados, nós sabemos onde todos os alunos moram. Alunos que são da Cidade Alta, nós sabemos que eles podem estudar na Escola João Batista Dias. Nós teremos vaga para eles lá. Alunos que são do bairro Bom Jardim, mais próximos do bairro Boa Esperança, próximos ao Bom Jardim, podem estudar na Escola de Nisfate, que são os bairros próximos a essa escola. Os demais, que são do centro, do industrial, são alunos que nós precisamos alocá-los em um novo prédio. Nós pedimos para toda a comunidade, para esses pais, esperar até o dia 15 de janeiro. É a nossa data máxima para dizer que esses alunos vão estudar nesse prédio. Mas esses pais não precisam se preocupar que as crianças não ficarão fora da escola. Até porque isso é crime. Isso é um crime. E a secretaria não vai cometer uma irresponsabilidade dessa. Nós só precisamos nos organizar. Por quê? Hoje, aqui na cidade de Olindimora, nós não temos prédios adequados para isso. Então, não dá para eu chegar e dizer para vocês, olha, será em tal prédio, porque nós estamos em negociação. Nós estamos em negociação. Já fomos em vários locais. Visitamos alguns locais. Alguns são locais totalmente impróprios para crianças. Então, hoje, a gente precisa se organizar. Nós já começamos essa organização. Não foi de agora, mas até o dia 15 de janeiro é a nossa data final. E aí, o que nós faremos? Será divulgado em todas as redes sociais. A TV também, se quiser vir aqui na secretaria, nós teremos a lista dos alunos. Para onde esses alunos vão? Vai para o João Batista? Vai para o Diniz Fati? Quem vai para a Maria de Fátima? Quem vai ficar no prédio novo que a secretaria vai alocar? Tudo isso nós estaremos informando no máximo até 15 de janeiro.